Neste domingo, às 11h30 da manhã, aqui na Rede Vida, Juliano César recebe no Arena Barretão Os Furacões da Música Sertaneja, Bruno e Barreto Conrado e Alexandro Um bate-papo descontraído para você conhecer melhor estes quatro jovens que conquistaram o Brasil Bruno e Barreto e Conrado e Alexandro É neste domingo, às 11h30 da manhã, aqui na Rede Vida, o canal da família